Música Peregrinos da Fé de Volta E eu estou aqui no Santuário Nossa Senhora da Piedade E vou conversar com o Sr. Sérgio Olá Sérgio O Sr. veio de onde? Eu vim de Belo Horizonte E não é a primeira vez que o Sr. vem aqui, né? Não, apesar de ter muito tempo, eu vim aqui no ano de 2000 E agora eu aproveitei a oportunidade que eu estou indo passear no Vale do Aço E aproveitei para rever a igreja, para rever o Santuário Que faz muito bem a alma, né? É isso aí, muito obrigada Sérgio Obrigado pela companhia, nós voltamos, até já Música 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 Música